Bom dia, Paulo Bichete aí Tirar a motoca da garagem Pra gente dar um rolezinho aí, galera Vamos dar uma filmadinha aí até o posto ali que a gente vai abastecer Vamos saindo da garagem aqui Espera lá dar uma esquentadinha aí A gente vai filmar até o posto ali Quem quiser tá seguindo a gente aí no canal Seguindo a gente aí no canal E a gente vai tá filmando um posto aí pra vocês Trajeto aqui no maio Tempo tá nublado hoje aqui Nem tá chovendo e tá garoando, mas tá nublado Acho que vai dar pra gente fazer um vídeo aí Pra gente dar a garagem ali Vamos filmar aqui um pouquinho Tempo aqui, pessoal Nem tá quente, nem tá frio, né Dá pra dar um jetzinho Vamos rolê hoje é perto A gente vai colocar só 20 reais de gasolina ali Só pra dar um olher aqui Se quiser tá acompanhando a gente no canal aí, galera É... E viu que está gostoso hoje. O alarme se vacilar vai acabar disparando aqui. Se der uma pitada ao alarme, não sei se vai disparar, né? Porra, esse alarme ele é da hora, mano. Mas se você sair sem a configuração, ele fica disparando. Aí, em três minutos ele dispara, mas aí o cara dá uma paradinha. E acaba arrumando ele. É isso aí, mano. A gente vai fazer um vídeo até o posto ali. A gente abastece no BR ali. Tem uns caras lá que trabalham quebrou de meio, mano. Dá maior atenção com a gente. Agora tem um moreninho que trabalha lá. Filha da puta, mano. O cara não sabe dar atenção da hora. Trabalha de cara feia. Fez a semana que eu abastece o carro lá. E acabei até discutindo com ele. Fiquei mó afogado. Uma vez pra ele colocar... Acho que foi sem... Foi completar de álcool. O cara acabou tacando gasolina, mano, no carro. Precisa pra ele comer bi rápido comigo. Não sei se hoje ele tá de voga ou se tá lá. A gente é ruim mesmo. E o tamanho ajuda. Aí a gente vai abastecer lava, então. Só pra ver a intenção do cara se ele tá lá. Só porque o outro brote que é firme mesmo. O outro é da hora. Mas hoje eu não sei o qual é dos dois que tá lá, mano. Vou deixar agarrando lá. Ele não vai saber que tá sumando. E aí a gente vai ver o atendimento para... O pessoal. Vou entrar aqui pra gente cortar a caminha. Mas vamos ver também se os homens não tá lá, né, mano? Se o escape tá berrando pra caralho. O escape tá berrando pra porra. Tão chegando aqui no posto e vamos mandar o caracovintão aí, mano. Vamos ver qual que é a nossa ideia aí da pegada. E aí, negão? Vou abastecer com esse negão aqui que ele é filho pra porra. Deixa ele abastecer a moto, ó. Ó, aquele neguinho lá, ó. Aquele que eu não vou com a cara dele, mano. Vou abastecer. Esse vacilo ainda vai vir aqui, mano. Abastecer minha porra. Esse aí que é o chato. Esse cara aí, mano. O atendimento dele é o zero, zero. A neguinha que vai vir aí pra abastecer eles, então, vai ser ele, mano. Falei pra vocês. Isso vai ver a cara do bicho, que eu não sei a vida. Se for esse que tá vindo ali, isso é firmejo, ó. Isso aí é brode amigo meu. Isso aí é de boa. E aí, negão? Beleza? Coloca a vintão aí pra nós. Vintão? É. Vou baixar a vintão aqui pra pagar a gasolina pra esse negão. Vai lá hoje. Vou, tô indo pra lá. Hã? Tô indo pra lá, pacotinha. Vai lá hoje. Aqui eu vou dar um pulo, tá? Eu vou dar uma encostada lá agora. Vintão pra baixo. Ó, o negão tá abastecer vintão pra mim aí, ó. Isso. Tô filmando o bagulho aí, hein? Negócio chato pra pôr, né? É? Não é que essas é gorda pra ser, mas aquelas que tem no meu amigo. Aham. Mas já ponho pra vender já, pô. Quer se tem curvada aqui, meu? Já ponho pra vender já. Já trocou? Já. Quero pegar a ronte lá, tá ligado? Pra ver se eu vendo até dezembro. O atendimento desse negão aqui é da hora, pessoal. Pode já ir aí que o negão é 10. Agora o amigo dele. Vai com Deus, mano. Pelo amor. Valeu, negão. Então, galera, o atendimento foi da hora aí. Esse cara aqui mesmo comigo. Eu acho que esse é da hora. A gente vai mudar mais uma andade aí. Vamos finalizar o vídeo pra vocês. Vou dar uma finalizada aqui, galera. Senão o vídeo vai ficar muito grande. E é isso aí. O atendimento foi excelente. E é isso aí.